A menu traz na edição de dezembro o ranking dos 55 espumantes para o final do ano. Mas quais são os pratos que casam bem com as borbulhas? D. Luca, tem algum prato específico, por exemplo, no restaurante, quando alguém vai e pede para harmonizar com o champanhe ou mesmo com algum outro tipo de espumante? Com certeza. Posso tentar harmonizar com o champanhe. Aconselho no verão, com muito calor, um champanhe bem fresco, com boa acidez, que acompanha muito bem com marisco e também com ostra. Aconselho, a coisa bem feita, que eu acho que foi uma coisa que mais me desconvolgiu na minha vida, foi colocar ostra fresca no copo do champanhe. E comer champanhe, beber champanhe com a ostra mesmo. É uma coisa que o cérebro nunca consegue esquecer, esse gosto. A mesa do fim de ano é diferente do cardápio do resto do ano, pelo menos para a maioria dos brasileiros. Eu gosto muito, Bia, de panetone. E panetone com haste espumante, com moscatel brasileiro. Está cheio de moscatel espumante brasileiro. E é assim, para mim, é uma brincadeira à parte. É divertido, é gostoso. Tem a ver com o calor, porque você serve um espumante geladinho. Fora isso, já que eu estou falando de um espumante doce, eu acho também que uma opção boa para o fim de ano são os vinhos late harvest, os vinhos de colheita tardia, os vinhos doces, né? Que a gente quase não toma ao longo do ano, mas que no fim de ano é gostoso tomar, sim. Até na cena de Natal, uma tacinha de late harvest com o peru, aquele peru que tem fruta, aquele arroz que tem uva passa, pêssego e calda. As pessoas viajam na gastronomia de Natal, né? Com essas dicas do nosso colunista Manoel Luz, tenho certeza que essa sua noite de Natal vai ser incrível. Tchau, tchau, tchau.